Hello, galera! Fala, hello! Oi, galera! Pedi novo no canal. Na verdade, vlog novo no canal. Olha como tá a pessoa aqui, gente. Nem pitiou o cabelo ainda. A gente tá aqui arrumando a cama, né, Theo? Acordamos agorinha. A gente vai dar um geral aqui nesse quarto, arrumar essa cama, deixar tudo arrumado. E hoje é final de semana e eu quero fazer vlog do sábado e do domingo, que eu acho que vai ser bem legal. Né, Theo? Geralmente, no final de semana, a gente sempre procura fazer alguma coisa. Acordamos com muita energia aqui, como vocês podem ver. Então, a gente vai gravar vlog. Cuidado, pra você não cair da cama. E a gente vai gravar vlog, então, pra ver o que vai acontecer no dia de hoje. E aí, Theo? Oi, Theo. Nós vamos gravar aqui agora. Vou dar uma arrumada nessa casa. O Theo vai me ajudar. dar uma ajeitada aqui nesse quarto, arrumar a cozinha, passar um pano. E é isso, meu povo. Vamos só... Só viver, né, meu filho? Fala aí, pessoal. Alguma coisa aí. Então, bora arrumar essa cama, né? Bora lá. E aí, eu vou deixar. Gente, o Theo tá usando fralda só pra dormir. Vocês acreditam que ele não quer mais usar fralda durante o dia? Ele quer usar cuequinha porque ele diz que esquenta, que dói. Eu acho que é porque é que é muito quente. Ele nunca... Sempre quis, né? Pera aí, Theo. Vamos retirar, vamos retirar. Aí eu comprei dessas... Aí, gente, ele não quer mais usar fralda durante o dia. E eu achei isso bom porque foi uma opção dele mesmo. Ele falou, mãe, não quero. Toda vez que ele coloca, ele chorava e ele fala que não quer, que é só uma cuequinha. Aí a gente coloca só cuequinha nele assim, ó. E ele passa o dia. Aí a gente tá ensinando ele a fazer xixi lá no banheiro, pra não fazer dentro de casa. Tá sendo um processo, mas é assim mesmo, né? Porque ele ainda não tem noção. Às vezes, quando ele pede, já tá fazendo, tadinho. E aí a gente tá tendo toda a paciência do mundo, porque é assim mesmo. Ele não quer usar fralda. Paciência, né? Eu não vou ficar botando fralda nele o tempo todo, até porque aqui é muito quente, né? E agora deixa ele. Daqui a pouco ele já aprende. Durante o dia, nas sonecas da tarde, ele já não faz xixi na fralda. A fralda já, quando eu tiro, tá sequinha, sequinha, sequinha. Agora à noite ele ainda faz um pouco. Não é muito, diminuiu bastante. Eu acho que daqui a uns dias ele vai desfraudar. E aí eu comprei essa da Mami Pouco pra testar. Tava na promoção, todo mundo fala bem dela, causa do fralda e tal. E eu comprei. Vamos ver se ela é tudo isso mesmo que o povo fala. Bom, então vou dar uma geral na cozinha agora. Decidi aqui que eu vou dar uma organizada. Na verdade, eu vou dar uma lavada na casa. Porque final de semana a gente às vezes sai. Então quando voltar no domingo vai estar a casa limpinha, arrumadinha. E aí eu vou dar uma lavada aqui, né, Théo? Nós vamos jogar uma água, esfregar e puxar. Rapidinho a gente limpa aqui. Então bora lá afastinar a casa. Achei. Achei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá gostoso? Tá? E aí assistindo desenho e comendo, né, filho? Todo mundo de buchinho cheio, né, Théo? É. Tá de buchinho cheio? É. Tá aqui passando fio dental no pé. Você tá passando fio dental no pé? Que cool. Agora eu vou fazer o quilo aqui com o Théo e a gente vai tomar um banho. Eu vou colocar ele pra dormir, porque já é meio dia e 15. E ele sempre tira essa soneca após o almoço. Ele almoça, toma um banho, dorme até umas meia, duas horas. Né, Théuzinho? Minha hora dele. Aí o papai dele vai chegar. Enquanto ele dorme eu vou ver se eu hidrato esse cabelo, porque olha só. A bagaceira que tá. Dá uma lavada nesse cabelo, hidratar. Tá. Esperar o Wesley chegar. Tá. Né, filho? Pra gente dar continuidade no nosso dia. Tem que ir lá no mercado comprar algumas coisas pra fazer lasanha amanhã. Lá na casa da minha prima. Antes da gente ir pra cachoeira pra gente almoçar. E a noite a gente vai na casa do meu compadre de aniversário dele. A gente vai lá, ficar um pouquinho lá. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Né, Théo? Né, Théo? Né, Théo? Joga beijo pra elas. Ai, meu Deus. Bora dormir? Bora, não. Ah, você não quer dormir, não? Não. E agora? Agora. Você vai ficar acordado? Seu nariz, amor? É. E você vai ficar acordado? Nariz da mamãe. Nariz da mamãe. A testa. A testa. Mamãe. Ai, que beijo, amor. É. Alguns momentos depois. Théozinho dormiu, acordou, tá ali, ó. Comendo a bolacha, né, Théo? Eu tô aqui esquentando o almoço, que ele vai chegar agorinha pra almoçar, tadinho. Já são 12h30, gente. Ele vai almoçar agora. Eu tô aqui esquentando pra ele almoçar. Daqui a pouco ele tá aí, uns 10 minutinhos ele chega. E aí, é isso. Por enquanto é isso. Lá pra ver se em fora a gente vai sair pra ir no mercado, como eu comentei. Depois a gente vai na casa do meu compadre. E por enquanto é isso. O dia tá sendo isso. Já tô lavando roupa, tendendo roupa. E daqui a pouco eu vou arrumar a mala do Théo também. As coisas pra gente levar amanhã pra cachoeira. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Organizando o que que eu vou levar e tudo mais. Então, daqui a pouquinho eu der, tá bom? Gente, agora eu vou arrumar... Vou arrumar a mochilinha do Théo pra amanhã. Deixar pronta. Porque hoje vai ser uma correria com esse negócio de a gente sair. Pode ser que eu não consiga arrumar, né? Então, já vou deixar pronta. Oi! Vamos arrumar a sua mala? Vamos. Aí eu tenho que levar protetor solar, porque a gente vai pra cachoeira. Tenho que levar lenço em decílio, se ele quiser cocô. Tenho que levar cueca suficiente pra ele ficar lá, porque ele não tá mais querendo usar... Usar fralda, né? Mas mesmo assim... Hã? É aqui, ó. Vamos colocar dentro da bolsa, ó. Amanhã eu vou colocar aí em cima e você põe dentro da bolsa, tá? Eu vou levar a funguinha dele. Vou levar umas fraldas, pelo menos umas cinco. É, filho. Mais cinco fraldas, pelo menos, né? Olha o que eu separei. Eu separei quatro fraldas. Eu acho que é até muito, porque ele não tá usando fralda, ele vai usar cueca, mas eu tô levando de precaução. Quatro fraldas, uma troquinha de short e camisetinha regata. Um bórezinho regata, porque tá muito calor aqui. Vou levar essas cuequinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. E mais duas que estão secando lá. Vou levar umas seis cuequinhas pra ele ficar lá bem à vontade. Vou levar a sunguinha dele do Homem-Aranha pra ele ficar na cachoeira. Vou levar o lenço, me decido, porque... É, filho. Porque o lenço, gente, é vida. Esse lenço aqui, ele suja a mão, a gente limpa. Se fez cocô e não tem onde lavar, a gente limpa. É maravilhoso. Vou levar esse protetor solarzinho dele aqui, ó. Ele é da Avon. Eu gosto bastante dele, é fator 50. Deixa eu mostrar os remédios que eu tô levando. Tô levando o remédio de vômito, que é o... E tô levando esse aqui, gente, que é paracetamol, gotas, tá? Pra dor e febre. Porque com criança nunca se sabe. Não é que o Theo tá doente. Mas com criança, né, Theo? A gente não pode vacilar, né, filho? Viva! Viva! E é isso que eu vou levar de roupa. E eu vou levar também lanche pra ele, né? Bolacha, leite, frutas. Mais de roupa e... É isso. Ah, eu tenho que colocar uma toalha aqui também. Pera aí, deixa eu pegar a toalha. Prontinho. Uma toalha que eu vou levar é essa aqui de capuz. Que ela é menor, mas não é tão pequena. Dá pra secar ele e pra caber nessa mochilinha. Agora eu vou montar tudo aqui na mochilinha e é isso. Chegando o dia. Bom dia! Hoje é outro dia. Hoje é domingo. Isso eu não vou cortar do vídeo, não, viu? Não vou cortar isso do vídeo, não. Hoje é domingo e ontem eu simplesmente esqueci de gravar, gente. Como sempre, né? Cheguei lá na casa do meu compadre, o pessoal pegou meu celular e começou a usar como... Começaram a usar meu celular como... Na caixinha de som pra tocar música. E aí foi quando eu lembrei de pegar o celular pra gravar, já tava tarde. Eu falei, ah, já não tem graça. Deixa pra gravar amanhã mesmo. Então, vamos gravar tudinho hoje. Hoje é domingo e nós vamos pra cachoeira. E eu vou mostrar mais um ponto turístico de Itacoaruçu pra vocês, tá bom? Então é isso. Vem cá, Adel. Deixa eu te mostrar o tanto que você tá lindo. Olha o tanto que essa criança tá linda, gente. Sapato de santalha nova, de roupa nova. Joga um beijo. Falando em roupa, o tanto de roupa que eu tenho pra estender aqui, gente. A cama pra arrumar que não deu tempo ainda. Né? Né. Né? 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 Né, amor. Meu irmão. Ai, meu Deus. Você tá feliz? Tô. Você vai pra onde? Vai onde? Pra cachoeira? É? Uau. Uau. Agora eu vou tomar café, porque eu não comi ainda, né, Teo? É. Então vamos tomar um café. Pode. Pode. É. O resto do pessoal já chegou. O resto é hoje, né? O restante do pessoal já chegou. E já estamos indo agora pra Itacoaruçu, pra casa da minha prima. E é isso. Só pra atualizar vocês aí do vlog. Então bora lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri